Uma final única aí, que foi a primeira vez na história do futsal. Muitos jogos, mas eu, particularmente, prefiro jogar do que treinar. Então, acho que o nosso mental ali tá muito alto, ó. A gente tem muito coração, a gente busca a vontade que a gente escolheu pra viver, né, que é jogar futsal, né.